O prefeito de Goianira e um secretário foram afastados da prefeitura por 30 dias. Paulo Henrique Santos, ao vivo, o que é que essa gente fez para merecer a punição? Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a todos. Olha, os dois homens, eles são acusados de ter... porque eles contrataram servidores temporários sem autorização da Câmara Municipal e também sem a realização de processo seletivo simplificado, o que seria ilegal. A decisão é da juíza substituta da segunda vara de Goianira, a Flavia Alansone Pinheiro. Ela determinou o afastamento do prefeito de Goianira, Miller Assis, e do secretário municipal de infraestrutura e transportes, o meu senhor Augusto Caetano. Na época, o prefeito contratou 70 pessoas, entre garis e motoristas. A magistrada considerou que o dinheiro utilizado para o pagamento do salário desses servidores temporários saiu de forma ilegal, o que causou um prejuízo para os cofres do município de Goianira. De acordo com a juíza, o prefeito e o secretário devem ficar afastados da prefeitura por 30 dias e também vão ter os bens bloqueados. Ô, Paulo Henrique, e agora? Quem é que vai assumir a prefeitura de Goianira? Olha, Natália, de acordo com a decisão da juíza, quem assume a prefeitura de Goianira é o vice-prefeito, o Agnaldo Augusto. Ele assume o cargo durante o afastamento do Miller Assis, que é o atual prefeito. A nossa produção entrou em contato com o Miller, que disse que ainda não foi notificado, e que por isso, só vai se pronunciar quando for oficialmente notificado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, PH. Tchau, tchau.